Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio continuar falando com vocês sobre esse negócio de posições do K-Pop e a gente veio falar sobre a definição de It Girl, It Boy. Sim, o último vídeo dessa série que a gente postou foi o vídeo de faces do K-Pop. Antes da gente começar esse vídeo, a gente já vai pedir pra você se inscreve nesse canal. Sim, dá like nesse vídeo e comenta pra engajar também, que é muito importante. Já passa diante também se você gostar da mensagem, porque a gente precisa muito chegar a 200k e só com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir. Sim. Beleza? Mas, como a gente tava dizendo no último vídeo, tem muita aquela coisa assim Ai, eu tô falando de tal espaço. Mas se qual é espaço? Eu tô falando de vídeo. Vocês esqueceram disso? Gente, primeiramente, o vídeo é explicando a posição. A gente traz algumas pessoas aqui pra exemplificar pra vocês. O vídeo não é sobre um idol ou uma idol específico. É simplesmente pra gente exemplificar pra vocês entenderem o que significa. Então, a gente nem precisaria dar exemplos. A gente só traz porque a gente quer que vocês entendam mesmo. Pra ficar um lance mais didático no vídeo, pra vocês terem noção de, por exemplo, um idol que exerce essa função e tudo mais. Então, quando vocês falam, ah, você esqueceu de... Não, a gente não precisava nem colocar essa pessoa lá, tá? Segundo, a gente tá explicando agora também certos conceitos que são meio lúdicos no K-pop. Não é a mesma coisa de, tipo assim, um main vocal, que é uma posição oficial, designada pela empresa. Mas agora nós já estamos entrando num território que é mais sinestésico, que é mais de momento, que é mais de feeling. Muda um pouco também ao longo do tempo. É um negócio que não é oficial e não é certo 100% um fato. Então, sim, as coisas podem ser diferentes, elas podem mudar ali, pode ter mais de uma pessoa. Então, se a gente não falar de uma pessoa, não significa que ela não seja também parte dessa posição meio mais flexível do K-pop. Sim, a gente, quando a gente fala, esses vídeos têm intuito de te explicar o conceito que a gente tá explicando. E não te ia apontar um idol em específico. E também não ficar falando quais são os grandes faces ou os grandes itboys. A gente só traz pra vocês entenderem. Porque o vídeo não é quais são os itboys da Coreia, quais são as faces. O que é ser face, entendeu? O que é ser um itboy no caso desse vídeo é um itgirl. É isso. Então, agora que a gente já deu esses recados, não vamos dar palco pra gente ficar surtando nos comentários, porque não tem nem onde, nem por quê. Por quê, gente? Vocês entenderam? Isso é só pra vocês entenderem um pouco o conceito. Porque a gente vê que como esses conceitos só existem no K-pop, a maioria de nós tem muita dúvida do que que tá acontecendo. Então, primeiramente, como esses conceitos meio que todos se parecem, visual, face, centro, itboy, itgirl, popularidade, tudo isso tem, eles têm vertentes em comum. A galera tem um pouco, às vezes, de dificuldade de discernir o que que é um, o que que é outro, o que que é outro. E até porque também, como eles são parecidos, muitas vezes, uma pessoa desempenha várias dessas funções de uma vez. Entendeu? Por isso que, às vezes, a gente fica sem entender. E uma das coisas que mais se misturam também é essa coisa do face com os itboys, itgirls. Aí a galera veio contestar muito das nossas escolhas de face no último vídeo. Ah, vocês esqueceram de tal pessoa? Vocês não falaram disso? Eles ficam no primeiro lugar no brand reputation. O que que é brand reputation, Isa? Gente, vamos lá. Vamos primeiro traduzir aqui pra vocês. Brand é marca. Reputation seria reputação. Então, uma tradução livre seria reputação com as marcas. E é isso, gente. Brand reputation é quando o artista tem uma boa reputação com as marcas. O que que isso quer dizer? É que a marca vê que quando a pessoa usa tal roupa, usa tal coisa, dessa tal marca, vende muito. E aí as marcas fazem o quê? Vamos chamar essa pessoa pra chamar aqui pra fazer uma propaganda pra gente, pra vestir isso aqui, pra vestir aquilo ali. Porque a gente sabe que essa pessoa vende as roupas que ela tá usando. Sim, o senso de estilo, o senso de moda, ela tem ali um poder de persuasão de venda natural. Então, isso faz com que a gente o quê? Queira convidar essa pessoa, esse idol ou essa idol, a ser embaixatriz e embaixador da nossa marca. Ou seja, face, no quesito geral, tem mais a ver com popularidade no geral, carisma, o nome ser forte e resignando em toda a indústria. Esse conceito de it boy, it girl tem mais a ver com o lado econômico da coisa e não só popularidade. Você precisa ser popular pra ser um it boy, it girl? Óbvio! Mas a questão é, não é tipo, ah, você é popular por causa da sua voz diferente ou você é popular por causa de, sei lá, alguma coisa que você fez, alguma pose específica. Pra você ser it girl, it boy, você tem que ser popular no nível, tipo assim, das pessoas quererem comprar o que você veste. Esse é o nível. Usar o que você usa, você é tão popular que se você tem um telefone na sua mão, todo mundo quer aquele telefone. Você usa uma case, aquela case esgota. Você usa uma blusa, aquela blusa esgota. Isso é ser it boy, it girl. Tô vendo como é que esses conceitos são facilmente misturáveis? Porque eles são muito parecidos, porque tudo no fringir dos ovos tem a ver com popularidade, mas são vertentes diferentes. Óbvio que essas coisas também andam de mãos dadas, gente. Então, muitas vezes, um visual, ele é um grande it boy ou it girl. Uma face, às vezes, é um grande it girl ou it boy. Então, as coisas, geralmente, uma pessoa só, ela é mais de uma coisa. Então, as coisas, realmente, às vezes, andam muito do lado uma da outra. Andam muito de uma olhada porque é só seguir a lógica. Se um visual, ele tem um rosto que agrada a Coreia, ele vai ser impulsionado a fazer mais campo publicitário. Isso dando certo, ele vai passar até um impacto na indústria da moda. Ele sendo visto em vários lugares, ele vai aumentar a sua popularidade. Então, se tornar face, vídeo, it boy. É um ponto, sabe? São coisas que andam juntos, então é fácil. Por isso que a gente fica meio confuso e, às vezes, militando. Ai, que foi onde tá isso, foi onde tá... Todo mundo pode ser tudo. E as pessoas podem ir acendendo, sabe? Tanto que o brand reputation meio que muda todo mês. Sim. Ele vai mudando. É uma questão, tipo assim, é muito fluido. Uma coisa que é aqui e depois daqui a alguns dias já não é mais, entendeu? Sim. Agora que a gente finalmente explicou o conceito de it boy e it girl pra vocês, que tem mais a ver com essa coisa de reputação com as marcas de poder de venda e mídia. Senso fashion, estilo, estampar capa de revista. Porque até isso o it boy e it girl vai fazer mais. Porque se ele tá lá com a cara dele, ele vai vender. Porque o poder do it boy e do it girl é de venda. É de venda. É uma coisa financeira e econômica. Exatamente. Então, agora a gente vai falar pra vocês também que a cada geração sempre tem ali três ou quatro grandes it boys e três ou quatro grandes it girls. Então, a gente vai listar pra vocês alguns dos grandes it boys e it girls que a gente já viu na história do K-pop. Mas lembrando, quer dizer que o que a gente tá listando aqui são os únicos? Não. Tá bom? A gente pegou alguns exemplos pra vocês entenderem. Tanto que vocês vão ver que aqui algumas pessoas são faces, algumas pessoas são visuais. Pra vocês entenderem mesmo como o negócio é fluido. Na primeira geração, nós temos duas grandes it girls, que é a Iori e a boa. Elas sempre tiveram um poder midiático muito grande. Elas sempre foram muito aplaçantes. Porque literalmente todo mundo conhece elas até hoje. Hello, Sack 3. Maior subiu idade ano passado e a Boa foi literalmente a homenageada do Mama. Então, elas nunca perderam o poso delas it girls, tá? Só pra vocês entenderem aí de onde surgiu esse conceito, pelo menos nas mulheres, eu acho que são as duas grandes primeiras que a Coreia percebeu e tudo mais. Na segunda geração, a gente tem comit girls a Yuna, do Girls' Generation, a Ciel, a Ayu, a Suzy, a Soryan, do AyoA. E são artistas que seguiram esse legado muito da Iori e da Boa. E são artistas que a gente vê até hoje que tudo que essas pessoas tocam, vende. Porque a gente pode ver que a segunda geração, ela tá aqui, né? Corradinha na gente. Então, a gente consegue ver muitas dessas pessoas estampadas em marcas, estampadas em revistas, porque tudo que elas tocam, vende. E não só vende, tá, gente? Elas são muito girls and boys, tipo, o corte de cabelo delas vende. A maquiagem da Ciel delineada é copiada até hoje. O tipo de corpo é que elas estão fazendo um exercício, a galera quer copiar. É, são pessoas que criam tendências. Exatamente, elas ditam tendência e moda. Elas têm esse impacto cultural nesse viés, entendeu? Na terceira geração, a gente tem a Irene, do Red Velvet, a Jenny, do Blackpink, Rossa, do Mamamoo, e a Nayeon, do Twice. Exemplos aí de grandes it girls da terceira geração, obviamente, tem muito mais, mas a gente pode ver. A Jenny, ela é face de tudo quanto é marca, de tudo quanto é grife. Todo mundo quer vestir essa menina. Ela é literalmente tida como uma das idols bem vestidas da história do K-pop. A Irene, a gente não precisa nem comentar também o poder midiático dela, não é à toa que a galera tá fazendo literalmente tudo na Coreia. E essa galera vai direto em fashion show, tipo fashion week, essas coisas, a galera tá sempre lá, e a gente consegue ver muito por causa disso também. Elas são requisitadas por isso, porque eles estando lá, além de ter um poder midiático, deles serem muito populares, eles serem grandes faces dentro do K-pop, a galera vai que eles estão sentados no fashion show, querem aquele produto que eles viram ali no show, passam a usar, aquilo vai dar sold out, aquilo vai editar o fast fashion do ano seguinte, é isso, sabe? É sobre isso. É sobre isso. E dessa forma gerada a quarta geração, a gente já tem exemplos fortíssimos, tipo a Karina do Espa, a Yed do Itzy, a Soyeon do The Idol, e várias outras, né, que eu acho que a história tá se fazendo, e cada dia aparecem novos It Girls, com novos cortes de cabelo, com novas coisas, que a gente fica, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu quero ser ela. Exatamente. Agora a gente tem que falar dos It Boys também, agora a gente listou algumas das garotas, vamos falar alguns dos garotos pra vocês. Na primeira geração, a gente pode citar o Rain, e o Jejun do TVXQ. Conhecidos até hoje como homens que ditam tendência, são riquíssimos, belíssimos, não envelhecem, são lendários. Gente, corte de cabelo, roupa que esses dois usam, até hoje são vistos como sold out, dão sold out em tudo que eles usam. Até hoje eles são relevantes demais. Na segunda geração, obviamente a gente tem o The Dragon do Big Bang, a gente tem o Siwon do Super Junior, e pasmem, gente, o Sai. Sim, gente, o Sai ele é, ele é muito gigantesco, então as pessoas, elas olham a figura dele, e querendo ou não, ele vende muito das coisas que ele usa, que ele tem bem. Mesmo as coisas caricatas, lógico que você não vai comprar aquela roupa inteira, do que sabe, mas aquele paletó, talvez aquele óculos, aquele relogião, ele é uma das grandes faces do K-pop, ele é um dos grandes hitboys do K-pop. E o The Dragon, inclusive, ele tem marca de roupa, pra vocês terem noção do nível que esse cara, ele é, economicamente, financeiramente falando, muito importante pra indústria da moda. Sim. Na terceira geração, a gente pode listar o Jimin, o Taehyung do BTS, o Jennie-O do EX, o Will NU do Astro, e o Khan Daniel. Geralmente esses estão sempre no top 10, de boys mais rentáveis, de brand reputation. Vocês não falaram do Jimin no vídeo de faces? Ele tá sempre no número 1 no brand reputation. A gente é Jimin no O'Ted, a gente sabe. A gente sabe que ele tá sempre ali no brand reputation, a gente sabe que as marcas amam o Jimin, porque tudo que ele toca, vende, não importa se é uma capinha de celular, se é uma sombra, se é um batom, não importa. Os bonecos dele dão saudade, tudo dele, o poder dele de venda, é muito grande, por isso que ele é um grande hitboy. Além do carisma, do talento de tudo, e dele ser uma grande face do K-pop, ele é um grande hitboy também, entendeu? Dessa quarta geração também, que tá chegando aí, a gente já pode listar grandes hitboys, como o Yeonjun do TXT, o Hyunjin do Stray Kids, o Sun do 18th, como a gente diz, vários outros, são pessoas aí que tem esse poder mesmo, de tipo, os looks deles são os que mais geram cliques, a galera mais comenta, são aqueles que geralmente as marcas querem vestir, sabe? Estampa muitas revistas, que são embaixadores de muitas marcas, como a gente mesmo disse, tá faltando muito gente aqui, tá gente? Muita gente. Gente, às vezes tem 60 mil nomes, entendeu? Tem muitos nomes, a gente não dá pra vir aqui e falar tudo, nem se o vídeo fosse, conheça os hitgirls, hitboys da Coreia, a gente não conseguiria falar todos. Não, até porque o celeiro de artistas no K-pop é gigantesco, e tem atores e atrizes, que a gente nem tá listando aqui, a gente tá se delimitando ao K-pop, a gente. Exatamente. Então realmente tem muito, mas só pra vocês entenderem esse conceito, eu não vi, ah, porque vocês esqueceram, não, porque são coisas, tem nuances, e às vezes a pessoa, ela também é aquilo, mas talvez a força dela seja um pouco mais essa. Entendeu? Exatamente. E agora pra fechar, a gente quer, tipo, realmente colocar na cabeça de vocês a diferença, visual, face, e de girl boy, porque a gente sabe que são posições que confundem muito a gente. Vamos lá, visual, uma posição oficial de K-pop, que é dada pela empresa, e é baseada totalmente no padrão de beleza sul-coreano. Já os faces são as pessoas que se destacam por alguma característica, e ao longo do tempo vão se revelando grandes figuras dentro do seu grupo, e fazendo as pessoas que nem conhecem o grupo, reconhecerem o grupo daquela pessoa, que são pessoas reconhecíveis, simplesmente por serem artistas, que estão ali performando dentro do K-pop. Já os it boys e os it girls, tem a ver mais com a rentabilidade perante as marcas, são aquelas pessoas que, tudo que eles tocam, vendem, eles ditam tendência no mundo da música, da moda, e da mídia. Mas, obviamente, uma coisa anda junto com a outra, por isso que são conceitos tão fáceis de se confundir. Mas espero que a gente finalmente tenha explicado pra vocês, e que vocês agora saibam, e entendam o que significa aqueles brand reputations, tem a ver com esse vídeo. Tá bom, gente? Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Um beijo. Anião! Comenta aqui embaixo seu it boy, it girl preferido, qual que você mais gostaria de copiar, se você tivesse dinheiro. Sim.